Doos The Light é um programa alegre e inspirador, dedicado especialmente a confeitaria francesa e as suas técnicas verdadeiras. Gravado no coração do Brooklyn por mim, Raiza Costa. Confeitaria sem atalho, porque essa é a única maneira de fazer sobremesas esplêndidas, gente linda do meu coração. E com a preocupação de explicar quimicamente o que acontece com os ingredientes, pra você nunca mais errar a mão. Gloriosas sobremesas feitas com uma pitadinha de açúcar, uma colherinha de criatividade e um copão bem cheio de amor. Meticulosamente feitos só pra você, cada episódio é recheado de informação e ingredientes honestos e justos. Feitos em pequena escala por pequenos produtores. Corante artificial feito em laboratório não deveria nem ser considerado ingrediente, né? Fica tranquilo que você não vai encontrar essas porcarias aqui não. Mas com certeza você vai encontrar meu cachorrinho Lancelot, meu assistente de cozinha preguiçoso. Doos The Light é um dos raros programas que tem orgulho em dizer, vai ser tudo feito em casa. Não adianta, pessoal, isso daqui não é aqueles canais que só ensinam a fazer cupcake, docinho em 10 minutos, não. O negócio aqui é sério, minha gente, então vou lhe apresentar Dulce The Light. A fase adulta da sua vida açucarada. Eu sei que a minha avózinha pode te lembrar um filhote de passarinho, mas as minhas receitas são super maduras. Obrigada por me assistir, não vai embora até servirem a sobremesa. Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Obrigado.